Senhoras e senhores, hoje é dia 21 do sete de 2023 e rolou o painel do The Walking Dead na San Diego Comic Con E junto com ele, anúncios sobre as futuras séries de The Walking Dead, anúncios sobre a série de Rick Michonne Anúncios sobre Dead City, anúncios sobre a série do Daryl Dixon, meus amigos O que justamente é o tema desse vídeo de agora, porque lançou um trailer completo da série do Daryl E dessa vez eu vou dizer pra vocês que eu já tinha gostado do primeiro trailer que eles lançaram Aquele teaserzinho rapidinho, eu já tinha achado muito interessante Mas esse trailer aqui, meu amigo, isso aqui me surpreendeu de verdade, tá ligado? Isso aqui me surpreendeu de verdade Tá muito bonito, tecnicamente falando, o que foi mostrado é de qualidade mesmo, sabe? Tecnicamente falando, fotografia e tudo mais E parece que vai ser diferentão, sabe? Acima de tudo, parece que vai ser diferentão Me surpreendeu também a música E principalmente a música Claire de Lune Que foi utilizada nesse trailer, né mano? E foi a mesma versão que eles utilizaram também num trailer lá de Godzilla Rei dos Monstros Que é um péssimo filme, mas que tem um trailer incrível em pecado dos melhores trailers que existem Muito por causa dessa música que é um clássico, né? É uma música clássica, antiquíssima E eu adoro esse tipo de música Eu sou um fã dessa música específica, Claire de Lune E ver essa música num trailer de The Walking Dead, meu amigo Isso aqui é absurdo Eu fiquei poggers quando eu vi essa música Quando tocou o primeiro acorde, mano Eu parei assim, eu pausei o bagulho e fiquei tipo Saca? E eu falei, meu Deus do céu, eu preciso gravar um vídeo disso aqui imediatamente, tá ligado? Foi mais ou menos isso, mano Mais ou menos isso Então vamos lá, meu jovem Se eu não voltar, eu quero que você saiba que eu tentei Aí, foi aí, mano Aí eu já tipo, caiu o queixo e os olhos se arregalaram Essa música é incrível, mano Uma das músicas mais geniais que já foram feitas, né, mano? Da história E essa moça aqui, hein? Essa moça aqui é aquela do... Do World Beyond, não é? Ou é outra? Mas parece muito, né? Pelo menos tá usando as mesmas roupas, né? Que eles utilizavam lá, né? Daquela moça que apareceu no pós-crédito da segunda temporada de World Beyond E que ela que demonstrou ali, que sabia sobre as variantes, né? E aí ela morreu no World Beyond e aí ela se transformou e foi atrás do cara Será que é ela antes disso ou é outra pessoa? Eu não lembro muito bem das feições dela, parece E ele mostrou muito também E temos aqui a Flair do Harry Potter, meu amigo Ela virou uma freira, mano Belas freiras, olha só Olha só, mano E teremos freiras, teremos castelos Teremos essa vegetação absurda, super gótica Ah, porra, socão Explosão A son Nós estávamos esperando por você Você é um mensageiro Pra levar o Laurent Vai ser uma jornada de travessia, mano Vai ser uma jornada, tipo Ele vai ter que levar o moleque pra um tal ponto Por quê? Por que ele vai fazer isso? Vai ser The Last of Us? Vai ser The Last of Us? O moleque é a cura? O moleque tem resistência? Tem imunidade aí? Tem alguma coisa nele? Porque é um gurizinho, né? Então ele deve ter ali a mesma idade da Judite Ou um pouco mais novo que a Judite Então, nasceu no Apocalipse Será que os moleques que nascem no Apocalipse Tem alguma coisa de especial? Essa galera tem envolvimento com a origem de tudo, né? A gente tem que lembrar disso A origem de tudo no Apocalipse Zumbi vai vir dessa galera Veio dessa galera A gente sabe que começou na França E aqui a gente tem o Daryl na França Eu tenho quase certeza que é essa mulher Vocês podem me confirmar isso? Na área dos comentários, mano É essa mulher que aparece no World Beyond Segunda temporada, mano É ela Só que antes de morrer, né? Então, tipo, de certa forma Esses caras são os responsáveis aqui, né? Pelo surto Por rolar todo o surto que rolou com o Whitefowler Por o mundo ter acabado, né? Eu acho muito legal as armas que eles estão usando também, né? São armas mais clássicas Mano, e o molequinho aqui rezando, né, mano? Por quê? Ele vai parar mesmo no meio dos zumbis e rezar? Mano, que castelo bonito, hein? Nossa, é esse Que castelão bonito, hein? Que cenário incrível, meu amigo Que lugar incrível esse aí, hein? É, mano A gente nunca viu um treco desse antes em The Walking Dead, hein? Aí você vai ter o cara que vai ir atrás do Daryl Pra matar ou o moleque ou o Daryl Por algum motivo O perseguidor Uma série de travessia, né? O Daryl levando o moleque do ponto A ao ponto B E os caras correndo atrás dele Tentando matar o moleque e ele, né? E isso aqui me pegou, meu amigo Isso aqui me pegou porque é aquele negócio, né? Eles falam, né? Ele está pronto E o Daryl pergunta Pra quê? E ela responde Pra liderar o revival da humanidade, meus amigos Tipo, a ressurreição da humanidade, tá ligado? Mano E o Daryl ficou igual eu fiquei, mano Dá até uma viradinha assim Quê? Tá tirando, mano? Como assim? Esse moleque é importante, mano Ele é tipo a Ellie do The Walking Dead This fall Caraca, essa música é muito bonita Não tem como Nossa! Isso aqui Isso aqui Isso aqui, hein? Isso aqui, hein? Olha essa zumbizinha criança aqui Que isso, mano? Pesadíssimo E muito, muito bem feito, hein? A paleta de cores também Tá muito bonita É uma paleta de cores bem mais gótica, né? Do que a gente tá vendo nas outras séries todas De The Walking Dead É uma paleta de cores bem cinza, né? Negócio bem soturno mesmo Isso é muito legal Essa estética Bem gótica Castelos Bem europeia mesmo Tá muito legal As roupas que a gente vê o Daryl usando Que todo mundo tá usando É outra parada, mano É outra história Outro negócio que a gente nunca viu, saca? Isso tá me deixando otimista Porque parece que vem coisa foda aqui E olha só isso O Daryl utilizando aqui Essa arma aqui Muito da Eleganta Muito da Eleganta E um monte de zumbi parado atrás dele, mano Será que tem alguma coisa segurando esse zumbi? Porque eles estão parados, mano Ou eles estão vindo É muito rápido o take, mano É, eles estão vindo Eles estão vindo E aqui Olha só que coisa doida, né? A gente tem também Takes do Antes do Apocalipse, né? Olha só Do Outbreak Vidro quebrando Zumbi quebra vidro facilmente assim Vidro temperado de metrô, mano? Será que é variante? Nossa, esse stage é tão sacanagem, hein? Olha isso aqui, meu amigo Isso aqui é o Louvre? É? Será que é? Olha a carroçona, que top Esse aqui é o museuzão, mano? De Paris, mano? Que bonito, cara Que bonito E morre Mano, o que eu arrepiei vendo esse trailer Não é brincadeira, mano Não é sacanagem É muito bom o trailer Não esperava tudo isso De jeito nenhum Saca? Era, era Vocês lembram quando começou Os rumores De que ia ter uma série do Daryl E essa pra mim Na minha opinião Era a que seria A mais fraca de todas? Mano, esse trailer Já é melhor que todos os episódios De Dead City, mano Já é melhor que Dead City, isso aí Olha isso aqui Isso aqui é bonito É muito bonito isso aqui Olha esse take, mano Muito bonito Tomara que eles façam Um desbonde visual mesmo Com esse negócio, mano Tomara E o Daryl com a roupa do Chaves Olha só Mano, muito estiloso Muito estiloso, hein? E esse pátio de castelo aqui, hein? Os caras estão em Hogwarts, meu Tem até a Flair no meio Daryl Dixon Muito bonito E o letreiro também Bem, bem Gótico, né? Bem Harry Potter mesmo, né? Ai, ai, ai Dia 10 de setembro Tá aí Não, essa aqui Isso aqui não tem como Não tem como Eu não curti uma série dessa Não é possível Que isso aqui vai ser ruim Não é possível Que vocês estão me enganando De novo, aí, MC Porque estão deixando a gente sonhar, viu? Morado, hein? Muito, muito bom trailer, né? Muito bom trailer Só coisa boa aqui que eu vi, mano A série logo de cara Ela promete Explicações sobre a origem de tudo Né? Esse moleque Ele é importante A série logo de cara Promete Coisas diferentes de tudo Que a gente já viu Na franquia inteira, né? O Daryl em Paris, mano Torre Eiffel Tá ligado? Muito foda isso aqui Isso aqui é muito foda Inclusive, mano Esse take aqui Da Torre Eiffel Toda fodida Isso aqui é muito foda, hein? Pena que não mostrou tudo, né? Mostrou só um pedacinho da torre, mano Eu acho que Que eles vão chegar nessa torre Vai ser o negócio mais doido do Brasil E tem um cara ali, ó É uma estátua? Que que é isso? Meu amigo Tá réu I'm still trying Que isso, meu amigo Muito bom, muito bom Palmas Pro trailerzinho novo De Monkey Dads, mano Muito bom, viu? Muito bom Me surpreendeu, assim Absurdamente E eu Tomara que seja um bom trailer, mano Tomara que seja um bom trailer E aqui nós temos, né? O Daryl usando a Morning Star de novo, né? Aquela bolona Tipo De espinhos Não posso ser decepcionado com essa série, mano Muito legal Muito legal E já confirmaram a segunda temporada também, né? Confirmaram a segunda temporada Vai rolar a segunda temporada de The Walking Dead e Daryl Dixon Mas o que você acha a respeito disso, meu amigo? O que você espera de Daryl Dixon Derivado, hein? Meu amigo Eu me surpreendi muito Muito mais do que eu esperava Sabia? E isso aqui tá acima de tudo Que eu esperava dessa série, sabe? É muito surpreendente isso aqui Isso aqui é muito surpreendente Muito louco Muito louco Realmente Tá de parabóis, mano Tá de parabóis Muito bom De verdade isso aqui, tá? De qualidade absurda Esse teaser aqui Esse trailer E o trailer do Rick Damishone também Mas o que você achou a respeito disso? Comente aqui embaixo Complemente aí A minha análise Com certeza esqueci alguma coisa Deixei passar alguma coisa E várias mentes pensantes É melhor do que uma só Então Comente aí embaixo Na área dos comentários O que você achou A respeito da minha análise E a respeito do trailer Deixa o like no vídeo Pra impulsionar ele pra internet Pro mundo afora Pra que mais pessoas Tenham acesso ao mesmo Se inscreve no canal e tal Eu vejo vocês na próxima E o próximo mundo tá voltando É Não é só The Walking Dead Que usa música clássica Vocês lembram lá No primeiro episódio Que eu coloquei lá Ali Eu vi no música clássica também Antes mesmo De The Walking Dead Fazer isso Rapaz Eu tô de olho Em The Walking Dead Mas muito bom Muito bom Muito bom Mais uma vez pessoal Muito obrigado por toda a audiência Por ter assistido até aqui Até mais E falou